Em algum momento da sua vida, você deve ter ouvido que Salomão chegou a ter afiliações com demônios. Inclusive, os usou para a construção do Templo do Senhor. Como esse sábio monarca conseguiu controlar o poderoso príncipe dos demônios e usá-lo para construir o magnífico Templo de Jerusalém? E como ele perdeu esse domínio e quase arruinou seu reino? Neste vídeo, vamos explorar essa fascinante lenda judaica, que mistura magia, mistério e moralidade. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição. Sigamos com o vídeo. Neste vídeo, vamos falar sobre o Rei Salomão e o demônio Ashmedai, segundo a tradição judaica. O Rei Salomão foi o terceiro e mais famoso rei de Israel, que governou por cerca de 40 anos, entre os séculos IX e X a.C. Ele era filho de Davi e Batissebo, e herdou de seu pai um vasto território, que se estendia do Egito até a Mesopotâmia. Salomão era conhecido por sua grande sabedoria, riqueza e poder, e também por sua devoção a Deus, que lhe concedeu o dom de compreender a linguagem dos animais, dos pássaros e dos espíritos. Um dos maiores feitos de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, que abrigava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Para realizar essa obra, Salomão contou com a ajuda de milhares de trabalhadores, que cortavam e transportavam pedras, madeiras e metais preciosos. Mas ele também contou com a ajuda de um ser sobrenatural, o demônio Ashmedai. Ashmedai, também chamado de Asmodeus, era o príncipe dos demônios, que governava sobre os espíritos malignos que habitavam o ar, a terra e o inferno. Ele era descrito como um ser de aparência terrível, com três cabeças, uma de homem, uma de carneiro e uma de touro e com pés de galo. Ele tinha o poder de causar destruição, doença e morte, e também de seduzir as mulheres e matar os seus maridos. Segundo a lenda, Salomão precisava de um anel mágico para controlar os demônios e obrigá-los a trabalhar na construção do templo. Esse anel tinha o nome de Deus gravado nele, e quem o usasse podia comandar os espíritos. Salomão enviou um de seus servos, chamado Benayá, para buscar esse anel que estava escondido no fundo do mar, guardado por um peixe gigante. Benayá conseguiu capturar o peixe e obter o anel, e entregou-o ao rei. Queremos lembrá-los que temos um vídeo sobre Benayá em nosso canal. Neste vídeo falamos sobre ele com mais detalhes e contamos sua história. Peço que assista este vídeo uma vez que terminar este vídeo. Ele estará na descrição. Voltemos com o vídeo. Com o anel em seu poder, Salomão invocou Ashmedai e o aprisionou com uma corrente de fé. Ele perguntou ao demônio qual era o seu propósito no mundo, e ele respondeu que era de punir os pecadores e de tentar os justos. Salomão então ordenou que ele revelasse os seus segredos. E ele contou que tinha medo de um pássaro chamado Rupoé, que podia cegá-lo com suas penas, e de um anjo chamado Rafael, que podia curar as suas vítimas. Ele também disse que tinha um filho chamado Mordecai, que um dia libertaria os judeus do domínio de um rei persa chamado Ramã. Salomão usou o anel para forçar Ashmedai a ajudá-lo na construção do templo, e também para lhe ensinar os mistérios da astrologia, da alquimia e da magia. Ele também o fez revelar onde estavam escondidos os tesouros dos reis de outras nações, e os tomou para si. Salomão se tornou cada vez mais poderoso e orgulhoso, e se esqueceu de obedecer a Deus. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, que o levaram a adorar outros deuses. Ele também passou a explorar e oprimir o seu povo, que sofria com os altos impostos e os trabalhos forçados. Deus ficou irado com Salomão e resolveu castigá-lo por sua arrogância. Ele enviou um profeta chamado Aías, que anunciou que o reino de Salomão seria dividido após a sua morte e que apenas uma tribo ficaria sob o domínio de seu filho Roboão. Ele também permitiu que Ashmedai escapasse do cativeiro e tomasse o lugar de Salomão no trono. Ashmedai, disfarçado de Salomão, expulsou o verdadeiro rei do palácio e tomou posse de seu anel, de sua coroa e de seu cetro. Ele também se apossou de suas esposas e concubinas e começou a governar Israel com crueldade e tirania. Ele desrespeitou as leis de Deus e dos homens e fez com que o povo se afastasse da verdadeira fé. Ele também provocou guerras e conflitos com os reinos vizinhos e trouxe calamidade e miséria para a terra. Salomão, por sua vez, vagou pelo mundo como um mendigo, sem que ninguém o reconhecesse ou acreditasse em sua história. Ele tentou recuperar o seu anel, mas não conseguiu. Ele se arrependeu de seus pecados e pediu perdão a Deus. Ele também escreveu alguns livros de sabedoria, como o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, nos quais ele refletiu sobre a vaidade das coisas deste mundo e sobre o amor de Deus. Depois de algum tempo, Salomão chegou à cidade de Amon, onde o rei era seu amigo. Ele foi recebido pelo rei, que lhe ofereceu um banquete. Durante a refeição, Salomão percebeu que o cozinheiro era ninguém menos que Benayá, o seu antigo servo. Ele se aproximou dele e lhe contou o que havia acontecido. Benayá ficou surpreso e reconheceu Salomão pela marca de nascença que ele tinha na nuca. Ele então jurou que o ajudaria a recuperar o seu trono e o seu anel. Benayá bolou um plano para enganar Ashmedai. Ele preparou um prato especial feito com o fígado de um peixe chamado Shamir, que tinha o poder de enfraquecer os demônios. Ele enviou o prato para Ashmedai, que estava no palácio de Jerusalém, fingindo que era um presente do rei de Amon. Ashmedai comeu o prato e sentiu-se mal. Ele tirou o anel do dedo e o colocou sobre uma mesa. Benayá, que estava escondido, aproveitou a oportunidade e pegou o anel. Ele então entregou-o a Salomão, que estava disfarçado de copeiro. Salomão colocou o anel no dedo e ordenou que Ashmedai voltasse para o seu lugar no inferno. Ashmedai obedeceu e desapareceu. Salomão reassumiu o seu trono e expulsou as mulheres estrangeiras que o haviam corrompido. Ele também restabeleceu a ordem e a justiça em seu reino e voltou a servir a Deus com fidelidade. Salomão voltou a ser o rei amado e respeitado por seu povo e completou a construção do Templo de Jerusalém, que se tornou o centro da adoração a Deus. Ele também recebeu a visita da rainha de Sabá, que ficou impressionada com sua sabedoria e riqueza e lhe trouxe presentes e elogios. Ele também fez alianças e tratados com outros reis e nações e promoveu a paz e a prosperidade em seu reino. Ele morreu em uma idade avançada e foi sepultado na cidade de Davi, ao lado de seu pai. Seu filho Roboão sucedeu-o no trono, mas não conseguiu manter a unidade do reino, que se dividiu em duas partes. O reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. Esta foi a história do rei Salomão e do demônio Ashmedai, segundo a tradição judaica. Já contamos a história de Salomão em um vídeo anterior, se puder assisti-lo, será ótimo para compreender e complementar este vídeo. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima!